O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, a secretária municipal de educação, Naminha Bistene, e o secretário de finanças, Wilson Leite, participaram da solenidade de entrega dos prêmios do 13º concurso de redação de educação fiscal realizado na sede da MAC. A premiação ocorre desde 2005, nas escolas que fazem parte da rede municipal, aos alunos do quarto ano que elaboram a melhor redação com a temática fiscal. Segundo o prefeito, a redação com esse tema ajuda os alunos a entenderem quais são os direitos e deveres tributários e social. Essa educação fiscal já é o início daquele projeto que eu sempre falei, que nós precisamos incentivar as crianças ao empreendedorismo. Então, no momento que as crianças começam a entender que elas não podem quebrar, não podem depredar, não podem riscar a carteira, não podem riscar a parede, elas estão começando a aprender o princípio do empreendedorismo, ou seja, nós temos que gastar bem o nosso dinheiro. A secretária de educação, Nabi Rabistene, diz que esse tipo de dinâmica ajuda tanto os alunos como toda a comunidade escolar a compreender e valorizar os investimentos na educação. Eles tomam consciência de que através dos impostos que os pais pagam, que nós pagamos, isso é investimento para eles mesmos nas escolas. Portanto, eles têm o carinho de conservar esses equipamentos na escola. Isso é uma premiação que há desde 2005, mas essa é de 2021. Então, essas 25 escolas foram contempladas, com esses equipamentos de última geração, a gente fica muito gratificada, porque vem reforçar o nosso ensino municipal. A solenidade foi marcada por muita emoção durante as falas das professoras Maria Célia e Emília Judite, responsáveis pela execução do projeto desde o início e que hoje se aposentam. Como vocês sabem, o programa está desde 2005. O concurso é que começou em 2009, né? O concurso foi mais um item para a gente incentivar e botar gás nos alunos. O secretário de Finanças diz que o projeto é uma ponte entre escola, família e a gestão municipal. É muito importante que essas informações cheguem às famílias por meio dos filhos, né? Eles sejam esse elo de ligação da educação fiscal com os pais, demonstrando a necessidade do pagamento dos impostos para que isso retorne em benfeitorias, em políticas públicas para a sociedade. As escolas premiadas receberam computadores, projetores, televisores, lousas interativas e outros itens de auxílio pedagógico. O prefeito diz ainda que todo o incentivo da gestão à comunidade escolar ajuda a fortalecer o ensino, valorizar o professor e eleva a educação ao patamar de qualidade. Veja que os prêmios que estão aí, coisa de última geração, que nem escola particular tem, já estamos entregando aqui. Então, eu acho que o que a gente está demonstrando aqui para os nossos alunos, para a nossa educação municipal, é exatamente isso. Nós queremos a melhor educação municipal do estado do Acre, talvez uma das melhores ou a melhor do Brasil.